Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Se Deus sabia que o homem iria pecar, por que não o impediu? Por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? A origem do pecado? Esse é apenas um dos vários temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito pra você, totalmente grátis. Basta você acessar o blog novotempo.com barra está escrito. Ali você vai clicar no curso bíblico desejado e preencher um cadastro. Você receberá em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com três CDs. Se preferir, você pode enviar um e-mail para está escrito arroba novotempo.org.br ou escreva para a caixa postal 7 CEP 12300-970 Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de informar os seus dados. Nome completo, endereço com CEP. Como é seu Deus? Um Deus amigão? Um paizão? Um Deus irado, disposto a deixar quem não obedecer eternamente no inferno? Esta é a série Caminho a Cristo. E no programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta a luz da palavra de Deus, como é Deus. Não mude de canal, fique conosco, porque começa agora o Está Escrito. Ele permaneceu através dos tempos. O Livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Caminho a Cristo, hoje com o tema, o Deus que eu conheço. Como é Deus para você? Como você tem se relacionado com o seu Deus? Sabe, infelizmente para alguns, Deus é como um guarda-chuva. Fica ali num canto da nossa vida e dele só vamos nos lembrar quando vem as tempestades. Para outros, Deus é como se fosse um bombeiro. Falamos com ele apenas quando enfrentamos incêndios e catástrofes. Tem aqueles que se referem a Deus como uma energia, um ser impessoal distante. Já tem aqueles que tiram Deus do céu e o colocam numa esfera quase que de um empregado. E chegam, inclusive, a dar ordens para Deus. Que coisa, não? Eu fico pensando como será que Deus se sente ao ver tanta desinformação a seu respeito. Só existe uma fonte segura a respeito de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a sua palavra. Mas por que será que algumas pessoas têm a Bíblia nas mãos e mesmo assim vão por caminhos tão diferentes, tão distintos, inclusive a respeito do próprio caráter de Deus, elas chegam a conclusões distintas? Querido, a Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Antes de abrir as palavras sagradas, antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo. E acredite, o Espírito Santo de Deus irá te iluminar e revelar a verdade. A verdade é que pouquíssimo benefício se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Você pode ler a Bíblia inteira e, contudo, deixar de reconhecer a beleza ou compreender o verdadeiro sentido ou o que Deus realmente quis dizer. Porque a Bíblia, amigo, não é um livro qualquer. Se você a tratar assim, suas palavras não farão nenhuma diferença na sua vida. Mas aqui está o livro que tem o poder para transformar, para restaurar, para recriar. Você se lembra que nós vivemos em um universo que foi criado? Estou me referindo ao nosso ambiente, o ambiente que nós vivemos. Foi criado pelo poder da palavra. O salmista diz, no Salmo 33, no verso 9, o seguinte. Os céus por suas palavras se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Porque falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Eu tenho aqui em minhas mãos o poder criador de Deus. Uma passagem que se estude até que seu sentido seja claro ao Espírito e evidente sua relação para com o plano da salvação é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos sem ter em vista nenhum propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução. Você deve carregar a Bíblia sempre e aproveitar cada momento para estudá-la. Você entende o que eu quis dizer? O indivíduo que lê um verso e entende profundamente esse verso aplica para sua salvação vale muito mais do que o indivíduo que leu 3, 4, 5 capítulos e não entendeu nada. É claro que existe a importância de nós lermos quantidade de texto e não apenas focarmos em um único verso até porque cada verso está inserido dentro de um contexto de outros versos da Bíblia e precisamos estudar a Bíblia como ela mesma afirma um pouco aqui, um pouco ali vamos estudando e descobrindo a vontade de Deus para a nossa vida. quando você tiver uma oportunidade para estudar a Bíblia leia deixe-se fixar seus pensamentos em uma mensagem sabe, existem passagens que eu e você podemos memorizar mesmo enquanto, por exemplo se está numa sala de um dentista, de um médico, na fila de um banco viajando de ônibus, de avião, no metrô sabe, em qualquer momento você pode parar, refletir ou mesmo memorizar versos da Bíblia nós sempre aqui no Está Escrito oferecemos um curso bíblico para você aprender mais a palavra do Senhor você se lembra, é o Verdades Bíblicas a Eloá sempre menciona aqui ele é apresentado por Cid Moreira com textos belíssimos contendo as verdades da palavra do Senhor basta você entrar no nosso blog preencher o seu cadastro, é muito rápido e você vai receber gratuitamente na sua casa um espaço espiritual para você ouvir a palavra do Senhor e aí então se fortalecer na mensagem de Cristo por isso você já sabe entre no nosso blog faça o seu cadastro e receba gratuitamente esse estudo bíblico tão especial feito por nós aqui do Está Escrito e também pelo Cid Moreira agora, para estudarmos a palavra do Senhor você já sabe, é preciso comparar passagem com passagem tem que haver um cuidadoso estudo e reflexão acompanhada sempre de muita oração tal estudo sempre será recompensador como o mineiro descobre veios de ouro sobre a superfície da terra assim aquele que buscar de maneira muito perseverante e nela os seus tesouros escondidos encontrará ali verdades do mais alto valor e olha, elas às vezes se acham ocultas à vista de uma leitura descuidada o indivíduo pode não entender muito bem mas quando ele estuda de verdade é por isso que Jesus Cristo disse examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam eu preciso examinar estudar, cavar fundo e eu vou descobrir ali pérolas importantíssimas para a minha vida e para a sua vida todos nós vamos beber dessa fonte linda de água que restaura a nossa existência e aqui nós vamos estudar um pouquinho a respeito de quem é Deus como Deus realmente se revela a você e a mim a primeira característica de Deus que encontramos na Bíblia é a sua eternidade só Deus é eterno e Ele está aqui junto de você a palavra do Senhor no livro do Salmo Salmo 90 verso 2 ela diz assim antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo de eternidade em eternidade tu és Deus Deus nunca teve um começo e jamais terá um fim Deus sempre existiu existe uma eternidade na frente de Deus e uma eternidade atrás de Deus por isso eu posso afirmar que o agora é exatamente a metade da eternidade parece meio filosófico mas Deus só é Deus graças a essa característica a sua eternidade agora uma outra característica é a sua onipresença veja o que está escrito no Salmo 139 no verso 7 e no verso 8 diz assim graças a essa outra característica Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo sabe devido ao meu trabalho eu viajo bastante mas é sempre confortante saber que Deus está comigo mas também fica com a minha esposa e com os meus filhos e não é um privilégio apenas meu ele também está com você também está com a sua família com seus filhos e até com aqueles que não dão a mínima para ele sabe Deus cuida de cada um de nós cuidando para que em algum momento possa também se revelar a estes que não querem saber nada dele que estão desprezando desprezando no seu coração uma outra característica de Deus é a sua onisciência veja o que está escrito no mesmo Salmo no Salmo 139 só que agora no verso 1 e no verso 2 a palavra de Deus diz assim Senhor, Tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto e de longe penetras os meus pensamentos veja só que maravilha Deus sabe tudo sobre todos e não apenas sobre nós seres humanos Jesus disse no sermão da montanha olhai as aves do céu elas não plantam, não colhem não ajuntam em celeiros todavia o nosso Pai Celeste a sustenta aquele que mantém os inumeráveis mundos galáxias e universo é o mesmo Deus que tem tempo para as necessidades de um pequeno pardal que cuida de cada ser humano aqui na Terra Deus vê quando os homens saem para o seu trabalho diário assim como quando se acham entregues à oração quando repousam à noite quando se erguem pela manhã Ele vê quando o rico está se banqueteando no seu palácio ou quando o pobre se reúne com seus filhos em torno de uma mesa escassa Deus conhece cada um de nós Ele entende a sua vida porque Ele sabe todas as coisas nada do que aconteça na nossa vida é pequeno ou desimportante para Deus Ele ama muito você o sábio Salomão declarou algo importante também no livro de provérbios no capítulo 15 no verso 3 os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons veja agora uma outra característica muito importante Deus também é onipotente Deus olha todas as pessoas Deus está presente em todos os lugares Deus conhece todas as coisas mas Ele também pode todas as coisas no livro de Lucas no evangelho de Lucas no capítulo 1 no verso 37 nós encontramos uma manifestação dessa onipotência de Deus Lucas 1,37 diz assim porque para Deus nada é impossível para Deus amigo nada é impossível tudo o que eu e você queremos Deus pode nos conceder isso se for de acordo com a sua vontade tem alguma coisa que diante dos seus olhos parece impossível então apresente a Deus porque impossibilidade humana sempre será a oportunidade de Deus e Deus revelar quem Ele é do seu poder no vocabulário de Deus não existe essa palavra impossível não dá não posso Deus pode todas as coisas uma outra característica que existe em Deus e que chama muito a atenção de todos nós está descrita no livro de Tiago bem no finalzinho da Bíblia no capítulo 1 no verso 17 a palavra do Senhor declara assim toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação Deus é imutável Ele não muda Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente quando a gente estuda um pouco da mitologia grega um pouco da história antiga a gente descobre que os chamados deuses gregos e romanos eram muito passionais parece que eles estavam sempre bravos ou irados ou esperando que seus adoradores trouxessem oferendas para placar as suas iras sabe esse tipo de Deus não tem nada a ver com Deus da Bíblia até porque esses deuses não existem são invenções humanas o nosso Deus é o mesmo você já imaginou servir a um Deus temperamental você já imaginou se um dia Deus estivesse de mau humor e outro dia estivesse de bom humor nós não servimos um Deus assim ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente agora quero apresentar em uma única passagem da Bíblia outras cinco características de Deus se você tem a sua Bíblia pode abri-la no livro de Êxodo no capítulo 34 no verso 6 e a palavra do Senhor diz assim e passando o Senhor perante ele disse Moisés Senhor, Senhor Deus compassivo clemente longânimo grande em misericórdia e fidelidade sem dúvidas não há Deus como nosso Deus ele é paciente mas não é aquela paciência que fica olhando para o relógio batendo o pé no chão no texto bíblico Moisés usa três palavras compassivo clemente e longânimo e cada uma delas complementa a outra Deus espera com paciência por você e por mim essa paciência é fruto da sua misericórdia como diz Pedro ele não quer que ninguém se perca mas quer que todos cheguem ao arrependimento ele espera por você porque ele ama você Deus não desiste ele usa todos os meios possíveis para chamar sua atenção para se comunicar com você ele usa um programa de televisão como esse usa internet livros DVDs pessoas circunstâncias tudo para chamar a sua atenção e se os nossos olhos nesse momento pudessem ser abertos veríamos uma batalha cósmica sendo travada intensamente e sabe qual é o objeto dessa batalha a razão da batalha acontecer você e eu Deus está lutando para que eu e você tenhamos vida eterna eu e você precisamos buscar o Senhor cada vez mais é por isso que precisamos tomar uma decisão tenho que entender quem é Deus na minha vida preciso tomar a decisão de me achegar a esse Deus permitir que Deus seja Deus na minha existência e Deus vai transformar a minha vida o Dida irá cantar agora enquanto o Dida cantar você precisa tomar uma decisão porque eu e você somos preciosos diante do nosso Senhor diante do nosso Redentor eu e você precisamos decidir bom se a Bíblia é expressa a revelação da vontade do Pai se eu e você queremos buscar verdadeiramente uma nova vida se eu entendo que Deus tem todas essas características ele tem paciência comigo me ama mas também que Deus é justo Deus conhece todas as coisas Deus sabe todas as coisas Deus está presente em todos os lugares Deus pode todas as coisas esse Deus não muda então é esse Deus que você deve servir e um Deus amigo a gente adora um Deus a gente se aproxima dele e diz Senhor o que o Senhor quer que eu faça o Senhor me redimiu o Senhor me transformou o Senhor é o Senhor da minha existência foi o Senhor que me trouxe a vida agora eu quero perguntar ao Senhor o que eu faço Deus vai conduzir você a sua casa a sua família porque Deus te ama e Ele quer o melhor para você Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer por você mesmo que você ainda não tenha aceitado Jesus mesmo que você tenha esteja até hoje desprezando a Jesus Cristo na sua vida ainda assim Ele morreu por você porque Ele ama você agora querido enquanto o Dida cantar tome uma decisão busque ao Senhor Jesus hoje nesse exato momento e diga Senhor eu quero te aceitar como meu Deus e também como meu Redentor eu tenho certeza que Deus irá trabalhar na sua mente Deus vai conversar com você Deus vai sensibilizar a tua alma e você será um grande lindo filho do Senhor Jesus busque-o agora procure enxergar melhor as coisas procure ver Deus falando com você e eu tenho certeza você será muito muito mais feliz Muitos são aqueles que zombam de mim me olham com desprezo e destratam minha fé não conseguem entender como posso servir há um Deus que não posso ver mas não há como negar que Ele é real basta olhar para o mundo e vais ver sim há um Deus maior que comanda toda a terra o céu e o mar procure ver melhor entender que Ele é teu Criador são nos mínimos detalhes que presente Ele está em cada novo dia podes perceber que não há razão para duvidar há um Deus maior há um Deus maior Criam teorias para provar o impossível fechando suas mentes para aceitar o Criador Enganados pelo mal seguem sem perceber que só há um rumo a seguir não permita se enganar por explicações que te afastam para longe de Deus sim há um Deus maior que comanda toda a terra o céu e o mar procure ver melhor entender que Ele é teu Criador são nos mínimos detalhes que presente Ele está em cada novo dia podes perceber que não há razão não para duvidar há um Deus maior há um Deus maior há um Deus maior que comanda toda a terra o céu e o mar procure ver melhor e entender que Ele é teu Criador são nos mínimos detalhes que presente Ele está em cada novo dia podes perceber não há razão não há razão E dar a um Deus maior A um Deus maior A um Deus maior A um Deus maior Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus Querido Pai, estamos na Tua presença Pedindo que o Senhor direcione os nossos passos Reconhecemos o Senhor como nosso Deus E Te agradecemos porque o Senhor tem se demonstrado um Pai Muito mais do que um Deus, um Pai Salve-nos, Senhor, para o Teu reino É o que pedimos em nome e por amor de Jesus Amém No programa de hoje você viu que Deus é amor, mas também é justiça Mas não quer você continuar conhecendo ainda mais esse maravilhoso Deus? E para ajudá-lo a ter um melhor relacionamento com Deus O Está Escrito preparou o curso Verdades Bíblicas Ouça agora um pequeno trecho do primeiro estudo A Bíblia Sagrada na voz de Cid Moreira Tiago, capítulo 1, verso 22 Afirma que não devemos ser somente ouvintes Mas praticantes de toda a palavra de Deus Continue ouvindo a voz de Deus E aprendendo deste livro maravilhoso O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você Totalmente grátis São três CDs com 21 temas bíblicos para receber em sua casa Basta você acessar o blog novotempo.com barra está escrito E fazer o seu cadastro Se preferir, mande um e-mail para está escrito Arroba novotempo.org.br Ou escreva para a caixa postal 7 CEP 12300 traço 970 Jacareí, São Paulo E não se esqueça de informar os seus dados Nome completo e endereço com CEP Você pode também nos seguir no Twitter Arroba NT está escrito Ou no Facebook está escrito Brasil Faça contato conosco Estamos esperando por você E lembre-se amigo, está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Muitos são aqueles que zombam de mim Me olham com desprezo e destratam minha fé Não conseguem entender como posso servir Há um Deus que não posso ver Mas não há como negar Que Ele é real